Olá, muito bem, vamos para a aula 21 de musculação e essa aula eu vou fazer uma introdução para membros superiores, vou falar aqui de origens e inserções dos flexores do cotovelo e punho. Se você já tem uma boa formação sobre este assunto, origens e inserções desses músculos, tanto do cotovelo quanto do punho, já poderá pular para outra aula, mas se não está certo disso ou se quer dar uma relembrada, porque a nossa memória, ela nos engana. Então, dá uma acompanhada, não vai ser uma aula longa, não, é só para fazer uma introdução para ficar mais fácil depois a nossa trajetória. Então, vamos lá. Eu coloquei esse exercício aqui só para a gente enxergar algumas coisas importantes. Embora eu tenha aqui só uma imagem parada, mas o que ele está fazendo, se a gente perceber por este lado aqui, ele começa com uma pegada neutra, então ele vai fazer uma supinação, veja que ele termina supinado, ele vai fazer uma supinação, ele vai fazer uma flexão do cotovelo e ele vai fazer uma flexão do ombro. Então, ele faz uma supinação, flexão do cotovelo e uma flexão do ombro. E eu coloquei esse exercício porque essas três funções aqui são funções que o bíceps braquial participa. O bíceps braquial é o supinador mais potente, ele também participa, ele a função mais importante dele, ou pelo menos a mais conhecida, é a de flexão do cotovelo e ele também participa da flexão do ombro. E isso tem a ver exatamente com a origem do músculo bíceps braquial. Mas claro que tem vários outros músculos, mas que faz todas essas funções ao mesmo tempo, ou que tem essa capacidade, só o bíceps braquial que é um músculo biarticular, começa lá em cima e passa por duas articulações, ombro e cotovelo. Bom, mas a ideia é a gente falar das origens e inserções e eu vou começar exatamente por ele, pelo bíceps braquial. Então, vamos lá. Embora eu uso duas fontes aqui da internet porque fica mais fácil para vocês, e algumas imagens são dessa aqui, outras daqui, enfim. Mas são duas fontes possíveis. Certamente a melhor fonte de anatomia é um bom livro de anatomia, mas serve como uma busca rápida. Bíceps braquial origem, ele chama de inserção proximal, mas chamemos aqui de origem. No tubérculo supraglenoidal, repare aqui embaixo, onde que fica o tubérculo supraglenoidal. Repare que é exatamente na região escapular. Então, é aqui que ele vai se originar. E isso é a porção longa, né? A porção longa do bíceps, porque são duas cabeças, a porção longa e a porção curta. A porção longa no tubérculo supraglenoidal. E a porção curta no processo coracoide. Aqui no processo coracoide, ambos na escápula. E a inserção lá embaixo, não dá para ver aqui, né? Mas por aqui. Na tuberosidade radial. Aqui a gente consegue enxergar. Então, passando, passa pelo ombro, indo até a tuberosidade radial. Essa aqui é uma informação importante para a gente. A inserção do bíceps é no rádio. E é bem importante saber disso, que essa inserção é no rádio e não na una. Porque o rádio é exatamente este osso que rotaciona aqui e que permite a supinação, por exemplo. Ações principal, flexão do cotovelo, flexão do ombro e supinação do antebraço. Essas são as funções do bíceps braquial. Por isso que quando fala-se que vai fazer flexão do cotovelo, muita gente fala que vai treinar o bíceps. Bom, o bíceps trabalha em outros movimentos também e a flexão do cotovelo não tem só o bíceps. A gente vai ver que outros músculos participam ali. O braquial anterior, por exemplo, ou só braquial, né? Que é mais conhecido assim, ele é diferente do bíceps braquial. Então, o bíceps anterior, ele tem origem lá em cima na escápula. Então, passando pela região do ombro. O braquial, não. Ele tem origem aqui no úmero, mais ou menos na região central do úmero, a face anterior da metade distal do úmero. E a inserção no processo coronóide e tuberosidade da una. Então, diferente do bíceps braquial, que tem inserção no rádio, o braquial tem na una. Então, ele não vai participar, por exemplo, da supinação, porque o que movimenta aqui embaixo, na rádio una, é exatamente o rádio. Então, a função do braquial é basicamente esse aqui, a flexão do cotovelo. Agora, o coraco braquial, que é o músculo mais alto lá do braço. Ele tem origem no processo coracoite, posição próxima do bíceps braquial. e ele tem a inserção no terço médio da face medial do corpo do úmero. Então, como a gente percebe aqui, pela origem e pela inserção, obviamente, ele não participa da flexão do cotovelo, não faz o menor sentido. Ele participa de movimentos do ombro ou algum tracionamento na escápula. Então, só para mostrar aqui, é um músculo que está na região do braço também, mas ele não tem a ver com a flexão do cotovelo, tá? A aula é sobre a flexão do cotovelo, mas é só para a gente não errar. Então, a flexão dele, ele faz flexão e adução do ombro, a gente pode chamar. Flexão e adução do ombro. O braquial, esse é outro músculo que participa da flexão do cotovelo. Vamos ver aqui. Origem. Dois terços proximais da crista supracondiliana lateral do úmero. Então, essas foram duas informações importantes, mas uma delas, talvez a mais importante, é isso aqui, ó. Que ele está posicionado numa região mais lateral do úmero. e a segunda informação importante é exatamente estar no úmero. Então, ele também não tem nenhuma participação em relação à articulação do ombro, só que embaixo mesmo. E ele tem uma inserção bem distante, bem lá longe, perto da mão, no processo estilóide do rádio. Esse ossinho que a gente tem na mão. Qualquer coisa, joga na internet aí. Aqui dá para a gente ter uma noção, né? Processo estilóide do rádio. Então, é um músculo fácil da gente enxergar, principalmente em fisiculturista, gente muito hipertrofiada, a gente percebe ele com muita facilidade na região mais lateral do antebraço. E ele tem participação mais importante na flexão do cotovelo. E ele funciona melhor, ele tem uma competência maior quando a gente está em uma pegada neutra. A gente vai falar disso em outro momento. E ele, dependendo da posição, ele tem uma função intercuriosa, né? Dependendo da posição, ele participa da pronação do antebraço, dependendo da posição que a sua mão esteja. Ou, dependendo da posição que a sua mão esteja, da supinação. Então, se a mão estiver mais... muito pronada, ele vai contribuir para a supinação. Se estiver já muito supinada, ele vai contribuir para a pronação. É um músculo que tem essa capacidade. E temos também os flexores do punho. E são vários flexores do punho. Eu vou chamar a atenção para os mais importantes. Em particular, aqui, os flexores superficiais do antebraço, porque tem também os mais profundos. Vejamos esses dois aqui. Flexor radial do carpo e o flexor unar do carpo. Então, flexor radial do carpo e flexor unar do carpo. Eu vou chamar a atenção para alguns desses músculos, os flexores superficiais do antebraço, que são os cinco músculos. Vou chamar a atenção para eles, porque eles estão posicionados lá na região do... lá no úmero, repare. Nessa região aqui, no epicôndilo medial do úmero. Então, esses músculos, por estarem... por estar... por ter origem aqui no úmero, eles vão ter alguma contribuição também para a flexão do cotovelo. É uma coisa que pouca gente chama atenção. Então, quando as pessoas vão fazer flexão do cotovelo, costuma falar, vou treinar bíceps. Repare que você está treinando bíceps braquial, braquial ou braque radial e ainda alguns flexores do punho, porque eles também contribuem para essa função. Não é a função mais importante, mas a origem deles aqui sugere isso para a gente. Alguns desses músculos estão numa região chamada tendão flexor comum. Então, vamos ver aqui primeiro. O flexor radial do carpo, ele participa da flexão e abdução da mão, chamado de desvio radial. Depois jogam aí na internet, procuram uns videozinhos para vocês verem o que é o desvio radial. Mas, basicamente, eu não estou conseguindo me enxergar aqui. Deixa eu ver. Mas, basicamente, como que eu faço? Esse movimento para lá e para cá, a gente vai chamar de desvio, dependendo do lado desvio radial e dependendo do lado desvio unar. Então, vamos lá. Flexão, flexão e abdução da mão. Então, flexão do punho, né? E abdução ou desvio radial e auxilia na flexão do cotovelo. E o flexor unar do carpo, flexão e adução da mão, aí faz o desvio unar e auxilia também na flexão do cotovelo. seguindo. Temos o pronador redondo. O pronador redondo, ele, eu acho que não está no tendão flexor comum, mas ele também tem origem aqui na região do úmero, pelo menos parte dele, ó. Epicôndilo medial do úmero e no processo coronóide da una. Então, ele tem duas origens. Parte no úmero, parte na una. Inserção dele, aqui, face lateral do terço médio, da diáfise, do rádio. Exatamente por estar no rádio, e o rádio é o osso que rotaciona aqui, ele vai ter papel na pronação. Por isso que ele chama... Bom, a função dele está muito óbvia, né? Por que que é pronador, né? Ele é pronador porque ele faz a pronação. Então, por estar no rádio, ele contribui para a pronação do antebraço e também, ó, auxilia na flexão do cotovelo porque ele tem origem no úmero. Seguindo, palmar longo. Veja que o palmar longo também, ó, origem no epicôndilo medial do úmero. Também no tendão flexor comum. inserção no retináculo dos flexores e aponeurose palmar. E a função principal dele é tensionar essa aponeurose e auxiliar na flexão do punho. Então, ele teria menos importância que na flexão do cotovelo, mas pela posição, quando você vai fazer a flexão do cotovelo, ou, certamente, a flexão do cotovelo, ele vai ter alguma contribuição também pela origem, ainda que menor do que todos os outros, possivelmente. Temos o flexor superficial dos dedos, veja a origem dele também, ó, lá no epicôndilo medial do úmero e também parece que na una e no rádio. Ele é um músculo que cobre uma superfície um pouco maior do que os outros, como a gente percebe aqui. Já o flexor profundo dos dedos já não está no úmero. Então, ah, é por isso que eu dei esse alerta aqui. Então, vários dos músculos que eu citei, aí também, esse aqui não faz parte do, da camada superficial, até porque o nome já diz, né, ele é um flexor profundo dos dedos e ele não está, ele não está no úmero. Então, por ele não estar no úmero, obviamente, ele não participa da flexão do cotovelo. Então, ele só vai ter participação aqui. Mas esses músculos anteriores que eu citei, exatamente por causa dessa origem, eles terão alguma contribuição na flexão do cotovelo. Então, eu estou fazendo essa introdução exatamente para a gente perceber que os flexores do cotovelo são bíceps braquial, braquial, braquia radial e vários flexores do punho também participam da flexão do cotovelo. E lembrar que o bíceps braquial, além da flexão do cotovelo, ele faz flexão do ombro e supinação, supinação do punho, né, da mão, da radionar, né, supinação radionar. Então, isso aqui foi só para mostrar esse tendão flexor comum e quais são os músculos que estão nele, o pronador redondo, o flexor radial do carpo, o flexor unado carpo aqui embaixo, o palmar longo e o flexor superficial dos dedos. Estão nesta região aqui, não tem dão comum. Aqui tem os flexores profundos. Eu não vou comentar sobre eles, porque a minha principal ambição era mostrar para vocês que vários desses músculos também participam da flexão do cotovelo. mas é só você dar uma pausa aí e se quiser dar uma lida para saber quais são os flexores profundos da mão, dos dedos, não. Então, essa introdução era sobre isso, sempre deixando aqui o nosso livro de propaganda que está lá no site, o nosso blog, aqui a localização dele, tanto pelo code como aqui em cima. no momento dessa gravação, estou gravando no dia 26 de novembro, essas foram as duas últimas postagens lá no nosso blog, tá? E tem outras postagens bem legais. Acompanhe lá. Então, até a próxima aula que eu vou fazer já na sequência aqui.